Abertura 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 Amém. 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 Ínt interestsy, já há a treví.. M glaubáv!! Án a Zsf. No... em Sáudia-Arabia contra o Fulham. Em Kisna, nós gostamos de esportes, em geral, e nós temos muitos locais, grandes clubes, para expressar diferentes esportes. Isso é um pouco difícil no fim, mas... Em Kisna Han, Fútbol, e em Kólme, são dois exemplos de clubes que fazem um ótimo trabalho para o fútbol, para crescer nesta cidade. Cada ano, nós hostamos local, regional e nacional competições, e este ano, todas as competições internacionais. E nós estamos muito, muito feliz de ter as convocas internacionais em nossa cidade, e visitantes. Então, bem-vindos de sorte para o Sáudia-Arabia e o Político, e que a melhor time ganha. Obrigado. E agora, nós vamos começar com o Político. Abertura 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 Obrigado. 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 Amém. 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 E a substituição para o Saúde é o número 3, Salim Faram Uraqi, Número 7, Jahan Sayyid Garabi, Número 8, Amen Bo Helal, Número 15, Yusuf Muda Al-Rafi, Número 20, Basim Chavid, Número 15, Yusuf Muda Al-Número 15, Número 15, Farai Qasem, Número 15, Yusuf Muda Al-Número 15, 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 E a equipe coach, Ali Alam Nassi, Isio e Fahad Harkan, equipement manager. E a referência hoje é Fredrik Farr, e a assistência Simón Marjanovic, Sebastião Marjanovic e a referência Arvio Jacobson. E a assistência Simón Marjanovic, Sebastião Marjanovic, Sebastião Marjanovic, Sebastião Marjanovic. E a assistência Simón Marjanovic, Sebastião 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 Mar é o último último grupo, e é o último grupo final, os dois equipos estão no mesmo ponto, seis pontos cada vez, mas a melhor score é o Sáud-Arabia, então se derrubar, eles vão ser o primeiro, senão vai ser o primeiro número no grupo. Eu espero que eles estão prontos para o próximo passo. Aplausos 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 E aqui nós temos o final do primeiro half, e o estando ainda está no meio, e eu vou te dizer que você não tem mais aqui em Santa Válven, e é o sexto dia 16h, 4h e o sexto dia, e provavelmente é a Suíça e a Japão, então o sexto dia, E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto